Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês como eu edito meus vídeos. Uma inscrita aqui do canal pediu para eu gravar esse vídeo e eu não poderia deixar de gravar, não é mesmo? Então antes de começar o vídeo, eu já te peço para vocês deixarem um like no vídeo que vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações, tem que sair vídeo novo e o YouTube estará te avisando. E me siga lá nas minhas redes sociais, tá bom? E eu quero indicar um canal para vocês. O canal que eu quero indicar é o da Luana. Lá tem vários conteúdos incríveis, tem vlogs, tem rotina, tem receitas. Então assim, vocês não podem deixar de dar uma passadinha lá depois desse vídeo, tá bom? O link do canal dela estará aqui nas descrições. Então vocês vão lá e se inscreva e assistam os vídeos dela. Primeiro, antes de começar a editar, eu sempre aumento o volume, né? No normal ele fica 100, eu sempre aumento para 200, para sair uma qualidade de áudio melhor. Eu sempre começo falando. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A partir que eu falei isso, eu corto e boto a minha vinheta. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Gisele. Agora eu vou cortar algumas partes, né? E agora eu vou botar um meme, né? Esse meme uau. E eu indico a vocês colocarem animações no seu vídeo. Isso porque fica bem legal. Chama bastante a atenção do público. Então eu gosto de botar animações, memes, sempre que é possível. E agora eu vou editando, cortando algumas partes. Aqui eu baixei um chroma key de coração. Eu vou colocar na parte onde eu agradeço vocês, na nova etapa da minha vida. E aí eu vou botar esse chroma key aqui. E foi assim que ficou. Agora aqui nessa parte eu vou tirar. Aqui eu vou usar um efeito que já vem no aplicativo que eu uso. Que é esse aqui de câmera. E eu vou usar esse efeito. Aqui eu vou colocar alguns chroma key de maquiagem. Porque nessa parte eu falo que o nicho da minha loja será maquiagem, produtos para beleza. Aqui eu vou usar esse efeito que já vem no aplicativo. E aqui eu vou botar novamente aquele efeito de câmera. Agora eu vou entrar na minha galeria. Porque nessa parte eu estou falando da minha logomarca. Da minha loja. E eu vou colocar esse som de bolha d'água, né, quando ela estoura no começo da imagem. E aí vai ficar um efeito super legal, porque aí quando a imagem aparecer vai sair o som como ela estivesse estourando. Aqui eu já estou no final do vídeo pedindo para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Então eu vou usar as animações que eu tenho. Uma dica importante também que eu dou para vocês é, separe uma pasta na sua galeria onde você deixa sua animação, o banner, e isso vai facilitar muito na hora de você editar. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui meus amores eu já estou finalizando o vídeo, botando minhas redes sociais, a rede social da loja. Então se vocês quiserem saber como ficou essa edição que vocês acompanharam passo a passo, eu vou estar deixando o link desse vídeo aqui na descrição para vocês irem lá ver, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica que eu trouxe hoje para vocês. Se vocês gostaram deixa seu like, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo aqui do canal, e me siga lá nas minhas redes sociais e o Instagram da minha lojinha também, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!